Chegou o dia, são vinte horas para tudo Mireide Lopes está no ar, com o toca tudo Venha correndo, chama os amigos pra compartilhar Porque é sábado, o toca tudo está no ar Venha comigo galera, ouve lindas músicas, um dia um de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Eu te cá, você de lá, junte-nos outra vez Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Chegou o dia, são vinte horas para tudo Mireide Lopes está no ar, com o toca tudo Venha correndo, chama os amigos pra compartilhar Porque é sábado, o toca tudo está no ar Venha comigo galera, ouve lindas músicas, um dia um de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Eu te cá, você de lá, junte-nos outra vez Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Bora, bora, bora Edson Nogueira Simbora Eu te cá, você de lá, junte-nos outra vez Eu aqui não tomando, mas quem faz o programa são vocês Eita, boa noite, Edson Nogueira, um abraço Meu leão chegou Epa, olha meu leão aí Cadê Fofuxo? Ei, toca tudo Olha aí, o toca tudo, galera Vamos que vamos, olha só Eu faço o programa, mas quem comanda são vocês Vocês aí do outro lado da telinha, né? E compartilha e chama a galera pra cá Os divulgadores, radialistas Enfim, todos nós Sei que você é Muito importante Na divulgação Cada dia é sempre mais constante Sim, você é Um divulgador Faz tudo com carinho E também por amor Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Sei que vou chamar Chama, Belzinho Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos Pra marcar a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Só aumenta a sua audiência É, 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 é Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Sei que vou chamar Chama, galera Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Bora, galera Alô, Sueli Viana Chegando, chegando Vem pra cá, Sueli Estamos juntos Pra marcar a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Bora Simbora Toca tudo Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Alô, João Luiz Rodrigues Um abraço, João Luiz Boa noite Meus amigos Sei que vou chamar Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Opa, Domingas Um abraço pra você, Domingas Um abraço bem legal Muito obrigado Muito obrigado Estamos juntos Pra marcar a presença A importância A importância dos divulgadores Os radialistas Os radialistas Você também Ouvinte Você que está ligadinho aí Faz parte Faz parte A gente fica aqui no comando Mas quem faz o programa São vocês São vocês Galera Vai chegando e vai compartilhando Pra você que ainda Que chegou agora Que não ouviu a primeira música A primeira música do programa Essa homenagem maravilhosa Que Gildeme Agnello Esse grande compositor Fez, né Essa homenagem maravilhosa Pra o Tocatudo Foi essa aqui, ó E essa vai ser a música agora Do programa Tocatudo, né Daqui a pouco eu começo direitinho Chegou o dia São vinte horas Para tudo Para Domingas Mireide Lopes Está no ar Com o Tocatudo Venha correndo Chama os amigos Pra compartilhar Porque é sábado E o Tocatudo Está no ar Chama a galera Inês Lopes Antônio Gomes Com o Tocatudo E lindas músicas Juntinho de mim Assim, ó Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Vamos interagir Eu te cá Você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando Mas quem faz o programa Quem é? São vocês Bora Primeiro programa do ano É show Gil Demi Aguina é louco Chegou o dia São vinte horas Para tudo Para tudo E fica comigo Mireide Lopes Está no ar Com o Tocatudo Venha correndo Chama os amigos Pra compartilhar Chama os amigos Alice Lidalva Porque é sábado Toca tudo Está no ar Chama os amigos Canarinho Venha comigo Galera Ouvir lindas músicas Juntinho de mim Assim, Alice Oliveira Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Vamos interagir Vamos chamar a galera Eu te cá Você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando Eu aqui no comando Mas quem faz o programa Quem é? São vocês Claro, claro Venha comigo Galera Ouvir lindas músicas Juntinho de mim Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Eu te cá Você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando Mas quem faz o programa São vocês São vocês Galera Alô, Lenilton Barros Cantor Lenilton Barros Boa noite, Lenil Bora lindar Vou sim tocar JK Daqui a pouco Duas homenagens maravilhosas Que o nosso compositor Fofuxo Gil Demi Aguinello fez Para o programa Toca Tudo E a gente toca aqui Com o maior carinho Lindo demais As duas homenagens Para a galera Que compartilha Para os adialistas Para vocês também Que nos acompanham Nós, vocês Eu daqui E você daí Fazendo o programa O programa não é meu É nosso E não quero ver Quem vai compartilhar mais Chamando a galera para cá Para a gente curtir Muita música bonita E assim Eu quero primeiro aqui Dar o meu boa noite Boa noite bem legal Para essa galera maravilhosa Eu acredito que tem dois meses Galera Será que eu não venho aqui? Lenilton É assim Muitos dias que eu não faço o programa Raimundo Menezes Mas hoje estou de volta E dando boa noite Boa noite para Maceió Alagoas Brasil E o mundo Porque não só Alagoas Nem Maceió Nem o Brasil Mas o mundo Eu tenho Giuseppe Inês Nosso cunhado Alô Carmo Jesus Olha Portugal ligadinho aqui Está vendo? Portugal ligadinho aqui No Toca Tudo Um abraço para o Carmo Jesus Um abraço para toda a galera Lá em Portugal E na Suíça também Tem gente curtindo a gente Giuseppe Magliano Giuseppe Acorda Goretti Chama para cá Chama para cá Não é, Domingas? É o Brasil e o mundo Ligadinho aqui no Toca Tudo Então, como eu estava dizendo Já dei meu boa noite Para Maceió, Alagoas Brasil e o mundo E eu quero dizer que hoje Hoje é o primeiro programa Do ano de 2023 Pois é, chama o Tico Meu leão Tico, vem para cá Tico, cadê você? Tico é aqui de Viçosa, Alagoas Daqui a pouquinho ele entra Então, assim Hoje é o primeiro programa Do ano de 2023 E eu quero dizer Que o ano de 2022 Graças a Deus Porque a palavra de Deus Diz assim Dá graças A tudo, né? Não é só na alegria Que a gente deve Agradecer a Deus A gente agradece a Deus Em todas as horas Dida Silva, né, Dida? A gente tem que agradecer a Deus Né, Dida? As horas tristes e alegres Então, em 2022 Ele teve muitas coisas boas Muitas mesmo E muitas coisas ruins Né, percas, né? De pessoas Mas, assim Eu sempre estou agradecendo A Deus tudo O ano de 2022 Ele levou a minha Coisa mais preciosa Né, que é a minha mãe Minha flor Minha rainha Quando eu ligava para ela Ou ela ligava para mim Eu falava desse jeitinho aqui Para minha mãe Oh, minha flor Minha linda Minha gostosa A flor mais linda Mais cheirosa do mundo Do Brasil e do mundo Ela dizia Mas que menininha você Você não tem jeito Ela dizia Morrendo de rir Você não tem jeito não Eu digo Tenho não, mamãe A senhora é a coisa Mais linda do mundo A senhora é tudo para mim Mas, assim Ela partiu, né? Para a casa do Pai Eterno Porque, assim A gente É como diz o hino Né, Nilda Barros A gente sente Mas Deus depois Vai dando aquele conforto Só que a gente nunca esquece Porque o hino já diz tudo Ele diz Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a honra A ele a glória E o louvor Então, assim A gente fica triste A gente chora A gente se desgasta A gente é capaz Pensa que não vai mais viver De tristeza, né? De saudade Mas ele nos conforta Porque Deus existe Deus existe E ele não dorme Ele está acordado Direto Direto acordado Ele vê tudo O que se passa aqui Ele vê tudo O que se passa com você Né? E aí, assim Como eu estava dizendo Perdi minha mãe Perdi um tio Ó, tudo em 2022 Um tio Duas primas Menino Foi pesado, viu? Mas, firme Na promessa do Senhor Firme na promessa com Deus Né, Maria Lacerda? Um abraço para você Maria Lacerda E é assim Não sou eu Muita gente Perdeu muita gente, né? Eu estou falando aqui Do 2022 Muitas coisas aconteceram Boas e ruins Mas tudo Tudo Ele sabe tudo Nós não sabemos de nada, né? E no dia No dia No último dia do ano Por incrível que pareça No último dia do ano Eu perdi minha cunhada, né? Que é a esposa do meu irmão Cleonice Alcantra Um abraço A esposa do meu irmão No último dia do ano E no primeiro dia do ano Eu estava Sepultando a minha cunhada Mas Deus sabe tudo E nós não sabemos de nada E vida que se segue E vamos Só firme Confiante no Senhor Porque só Ele Toda honra e toda glória É para o nosso Deus Todo-Poderoso Então assim Hoje primeiro de O primeiro programa Do ano de 2023 Quero ler aqui Algo para vocês Que estão aí No outro lado da telinha Compartilhando E chamando a galera Para cá Eu vou ler aqui Uma coisa muito linda Muito importante Olha Senhor Tens piedade Daqueles que usam A língua Para ferir Ao invés de usarem Para falar do teu amor Pois são pessoas Que não te buscam E por não te buscarem Não te conhecem Como salvador Senhor Tens piedade Daqueles que te caluniam Pois esses te julgam Pelo que eles são E por isso Não são capazes De perceber Que somente A tua presença Pode transformar Cada coração Senhor Senhor Tens piedade Daqueles que não Andam Nos caminhos Da retidão Da luz E da verdade Pois ainda Não foram capazes De descobrir Que somente Seguindo Nesse caminho É que eles Podem alcançar A verdadeira felicidade Senhor Tens piedade De todas as pessoas Que não te conhecem Essa O primeiro programa Do ano E eu deixando aqui Essa mensagem linda Para você E começando o programa Com essa música Com esse louvor Para nós Não é linda Alva Marilza Marilza Pereira Por isso que era Marilza Marilza Pereira Um abraço Para você E agora Depois da abertura Do programa Eu vou deixar aqui Essa música Para a gente Refletir Ok? E depois a gente Segue com o programa Com as nossas músicas Vamos refletir Bora? Toda a honra E toda a glória Do Senhor Jesus Toda a honra Vamos compartilhar Fofus Bora fofus Sou eu Teu eterno amigo Sou eu Teu eterno amigo Sou eu Sou eu Quem partilha contigo Quem partilha contigo Sou eu Quem te acalma na dor Quem te acalma na dor Ele Sou eu Sou eu Sou eu O teu Senhor Sou eu O teu Senhor Teu Senhor Não é conceitão Fico contente Quando me atende De vez me adorar Eita glória O dia inteiro No dia inteiro Sou eu Sou teu Prisioneiro Aqui neste altar No meu sacramento No meu sacramento Me faço o meu sacramento Para te saciar Boa noite Boa noite Boa noite Cleonice Alcântara Toda honra e toda glória É para aquele A gente existe por ele Sou eu Neste pão consagrado Sou eu Um mistério de amor Sou eu Sou eu O teu Senhor Sou eu Neste pão escondido Sou eu Alô Lida Alva Alô Conceição Alô Tiago Sou eu Quem te alimentou Sou eu Sou eu O teu Senhor Fico contente Quando me atende Se fez me adorar Como Ele ama Quando a gente adora O dia inteiro Sou teu prisioneiro Aqui neste altar No meu sacramento No meu sacramento Me faço alimento Pra te saciar No meu sacramento Me faço alimento Pra te saciar Pra te saciar Fico contente Fico contente Quando me atende Se fez me adorar O dia inteiro Sou teu prisioneiro Aqui neste altar No meu sacramento No meu sacramento No meu sacramento Me faço alimento Pra te saciar No meu sacramento Monterrâneo Esqueci o nome dele Agora Bota aí O nome dele Alô Tiago Tico Alô Viçosa Viçosa Lagoas Ligadinha aqui Tati Araújo Um abraço pra você Tati Araújo Um abraço Alme Santos Um abraço Nessa galera maravilhosa E vem pra cá Curtiu Toca tudo Nós temos músicas lindas Até As 22h30 Eu de cá E você de lá Né Cleonis Eu de cá E você de lá É isso aí Muito lindo Muito lindo Esse louvor Tenho vários louvores Aqui nesse CD Porque Você existe Porque Porque Deus existe Senão não teria nada Aqui na terra Tudo foi ele que fez Ele é o dono do ouro E da prata Olha quem estava cantando É esse aqui Alberto Germano Alagoana Alberto Germano Aqui tem vários louvores Lindo, lindo, lindo Do nosso querido Alberto Germano Ó Fofuxo Tu não estava Quando eu comecei o programa Né Fofuxo Você não tinha chegado ainda Né A Tati não tinha chegado E eu comecei Assim É galera Eu vou começar O programa Com essa música Deixa eu ver Quem é que vem Um pouquinho Eu já toquei essa música Duas vezes Vou tocar mais uma vez Porque é uma homenagem Maravilhosa Que o nosso querido Gil de M. Agnello Esse grande compositor Fez E ele faz com tanto carinho Com tanto amor Então A gente toca Agora O programa Começa assim Alô Maria Aparecido Um abraço Cássio Bruno Grande cantor Cássio Bruno Um abraço pra você Cássio Olha só É assim né Eu aqui no comando Mas quem faz o programa Quem é São vocês Se bora É o toca tudo Primeiro programa do ano José Carlos Um abraço José Carlos Primeiro programa De 2023 Alô bigode Do acordeão Um abraço Bigode Chegou o dia São vinte horas Para tudo Mireide Lopes Está no ar Com o toca tudo Alô Tati Venha correndo Chama os amigos Chama, chama, chama Para compartilhar Porque é sábado Toca tudo Está no ar Vamos domilhas Venha comigo galera Ouvirem das músicas Juntinho de mim Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Eu te caro Você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando Mas quem faz o programa Quem é São vocês Venha comigo galera Bora Ronaldo Ouvirem das músicas Juntinho de mim Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Vamos Tati Eu te caro Você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando Mas quem faz o programa São vocês São vocês Verônica Holanda Alô Portugal Alô Suíça Alô Alagoas Alô São Paulo Ceará Eita meu Deus do céu Quem vem Quem vem Ó Eu mereço Quem vai cantar agora Será que ela está aí Maria Aparecida Moraes Um abraço Ó que lindo Que não existe nunca pra mim Chantel No seu coração Por isso resolvi Chantel cantando Eu mereço Essa música aí é do Tarcísio Dessa ilusão Eu cansei de viver assim Me dediquei só a você E esqueci de mim Alô lindava Aniversariante Agora eu quero paz Coisa mais Sem ser amada É ruim demais Eu não tenho mais que me iludir Com essa mentira Alô do Reis e de An Que ele abraça A essência que o dia tivemos Ficou no passado Eu mereço estar com alguém Que seja meu presente E despeche amor e desejo Estando ao meu lado Boa noite, moça da ilha Chantel internacional Eu já entendi Eu já entendi E despechei de mim Agora eu quero paz Coisa mais E despechei de amor e desejo Estando ao meu lado Eu não tenho mais que me iludir Com essa mentira toda Se a essência que o dia tivemos Ficou no passado Eu mereço estar com alguém Chantel Nunes Lá do Canadá Filha da nossa querida Eita, agora esqueci o nome da mamãe Gente, lembra aí Um abraço para a mamãe dela Para ela Muito linda essa música A voz dessa menina é maravilhosa É, quero dizer que aqui É o Toca Tudo Todos os sábados A partir das 20 horas Eu de cá Você de lá Né, fazendo o programa Né, galera Eu de cá e você de lá O programa não é meu É nosso E nós vamos correndo Porque aqui é assim Né, Laio Lira Um sucesso atrás do outro Agora em Maceió São 20 horas e 23 minutos E nós vamos curtir ela Ela quem? A menina da voz linda Voz de viludo A minha fofa A minha querida A minha querida Você sabe quem é? Lá de Recife Lá de Recife E o nome da música é Saudade Então com vocês Mel Leão Simbora Melzinho Alô Tiago Pico Saudade Mel Leão 20 horas e 23 minutos Diga o que fazer com a saudade sua Passei a noite em claro E combinei com a lua Pra dizer pra você Eu ando quase louca com a saudade sua Lembrando da sua boca Me deixando nua Pra matar de prazer Mais uma madrugada E outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada E outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar em vão Mel Leão Mel Leão Daqui a pouco tem Não me toque Tô lá e lira Tive o que fazer com a saudade sua Passei a noite em claro E combinei com a lua Pra dizer pra você Eu ando quase louca com a saudade sua Lembrando da sua boca Me deixando nua Pra matar de prazer Opa Mais uma madrugada E outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar em vão Alô, mania Um abraço Mais uma madrugada E outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada E outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar em vão Eita, música linda Saudade E quem canta Quem cantou Ela Mel Leão A garota lá de Recife Para o Brasil e o mundo Através aqui do Toca Tudo Pelo nosso Facebook, né galera? Um abração pra todos vocês Obrigada mesmo pela companhia E vamos que vamos Tiago Tico Alô, Renata Renata Andrade É outra Compositora, né? Eita A Gildeme Aguinelli A Renatinha Chegando Chegando lá da Fazenda Rabo de Fora Galera, pra você que não conhece É o nome da Fazenda Da Renata Andrade Rabo de Fora, né? Lá em Minas Gerais É isso aí, galera Olha, nós vamos curtir mais uma E agora quem vem cantar pra gente É ele Laio Lira Música linda também, né? Separei aqui pra gente curtir Nesta noite Laio Lira Me Toque Agora em Maceió São 20 horas E 27 minutos E nós vamos curtir ele Laio Lira Me Toque É o nome da música, viu galera? Vamos lá, Laio O Homem das Locutoras Pra você Tem JK também aqui hoje, viu galera? Vamos Paciência Alô Verônica Domingas Seu Vavá Me Toca Eu canto Muito suave Tu ouve E voa Como uma ave Me pega No colo E eu descanso Tu canta E se encanta Com o meu canto Melzinha Se me tratar com carinho Serei sempre teu Me toque com jeito É o desejo É o desejo meu Seis sentimentos Eu tenho em meu coração Me abraça e me toque Sou seu violão Se me tratar com carinho Serei sempre teu Me toque com jeito Alô João Matos É o desejo meu Ó o violão Seis sentimentos Eu tenho em meu coração Me abraça e me toque Sou teu violão Me abraça e me toque Sou teu violão Me abraça e me toque Sou teu violão Uhul Vai o linda Se me tratar com carinho Serei sempre teu Me abraça e me toque Me abraça e me toque Sou teu violão Sou teu violão Me abraça e me toque Sou teu violão Uhul Eita música linda Show de bola Do nosso querido cantor Lailira O homem das locutoras Um abração pra você Lailira Um abraço pra Salete Minha amiga Salete A Salete chegou Chegando, né Salete Um abraço também pro meu Grande fofuxo Gil de Magnelo Moacida Ilha Conceição Silva Um abração Conceição Um abraço Tati Tati Araújo Um abração pra você Tati Dar um abraço também no Almi Santos Quero abraçar o Lailira Maria Bezerra Bezerra mesmo Tem o nome assim Maria Bezerra É assim que tem o nome dela aqui Que eu vi Enfim, um abraço pra todos vocês Que ainda continuam aí Do outro lado da telinha Interagindo Compartilhando Chamando a galera pra cá E agora, gente Vamos curtir uma versão linda Que vai tocar o seu coração Vai tocar o seu coração Quero ver a Tati Chorando Apaixonada, né? Também Olha, 200 compartilhamentos Muito obrigada, galera Muito obrigada mesmo Eita, gente Boa, gente maravilhosa Olha só É, hoje é o aniversário Da nossa querida Lindalva, né? Antes que eu esqueça Vou logo dizendo aqui, ó Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Muita paz Saúde Amor Dinheiro Principalmente paz e saúde Né, Lindalva? Que Deus te abençoe sempre E te guarde Te livre de todo perigo E todo mal Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, galera Dilma Gomes Um abraço Pachuta Olha ele chegando Pachuta chegou Na hora de cantar Os parabéns pra Lindalva, né? Que maravilha Sim, gente Como eu estava falando Nós vamos curtir uma música Uma versão linda Linda, linda mesmo Que vai tocar o seu coração É O título da música É assim Não vá Ó Não vá Essa é a música Que nós vamos curtir agora Né? Deixa eu ver aqui Isso Não vá Essa versão linda Que o Neilmo vai cantar E E o compositor é ele Gildemio Agnello Nosso Fofus Ê O amor está no ar Não vou Deixar Você Partir Porque eu preciso Do teu Amor Em mim Eu não consigo Não vou conseguir Ficar sem teu amor Sem você aqui Amor Renata Andrade Não, não, não Não vá Eu sei Que eu Errei Demais Não deveria Ter dito Falei Alô Zé Por favor Me perdoa Por favor Me perdoa Não vai embora Alô Verônica Eu não vou resistir Amor Não, não, não Não vá Alô Maria Bezerra Alô Tati Alô Domingos Eu amei Sei que ainda Me ama Vamos tentar Recomeçar Pode ter certeza Que será Diferente Eu nunca mais Vou errar Nunca mais Vou te perder Eu amo Você Preciso De você Pra sobreviver Amor Não, não, não Vá Alô Marlúcia Não, não, não Não vá Segunda Zé de Cícero Alô Maris Pereira Fátima Gaspar Por favor Por favor Me perdoa Por favor Não perdoa Não vá embora Eu não vou resistir Amor Não, não, não Não, não Não, não Não vá Não, não Carminha Medo Um abraço Eita menina Arrasa mesmo Viu? Não vá Neílmo Carvalho Cantando essa música linda Né Letra de quem? Não podia ser dele Fofujo Gildeme Agnello Olha, ainda tem aqui Nessa seleção que eu fiz Ainda tem pra cantar Deixa eu ver Quem é Ainda tem outra versão Do Gildeme Agnello Tem Música do Lindomar Lins Lapa Loma Tem Roberta com Irving Antônio Tem Tive tanta confiança Com a Nina Barbosa Não dá mais Com JK Tem aqui o Piseiro Ainda do Laio Lira Pense no Piseiro Do Laio Lira Ainda tem Vem Ficar Comigo Jonas Né? Música do Tarcísio França Uber Com Carlos Augusto Tem também Deus Está Comigo Glória Bispo João Essa música é do Tarcísio E Léo Tem o Claudinho Solto E Vai Me Querer Com a Chantel Eita Vai Me Querer Com a Chantel A Chantel Cantou no início Foi a música linda Aquela música Da Chantel Nunes E ainda tem aqui Vai Me Querer Tem Poderes e Prazer Com Lourenço E tem Batista da Aparecida Ah, tem muita gente Se eu for falar Aí vai passar o tempo E a gente não toca a música Né, Dilma? Então, vou deixar de conversa E agora quem vem cantar pra gente Nesta noite linda e maravilhosa É ele Ele Lindomar Lins Vai, Lindomar Solta o som, Lindomar Vamos pra lá Bora Vou procurar um aqui do Oliver Uh Eu tenho aqui a música dele Procurar, viu? Muito bom Que beleza Olha que gata Ela é assim Oh, oh Oh, oh Oh, oh Feita pra mim Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ui, 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 ui Quero mandar um abraço Uma boa noite pra Rosa Palmeira Alô Rosa Alô Rosa Oh, oh, oh Feita pra mim Oh, oh Alô Marluncio Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uh Ai, 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 ai Lindo, Marlis Uh Chama Chama Boa noite Boa noite, Ita, que beijar Uma boa noite Boa noite, Ita, vale belenca Grande divulgador, né? Uh Uh Que beleza, olha que gata, ela é assim, feita pra mim, ela é assim, maloma sim, e vem pra mim, maloma sim. Que beleza, olha que gata, ela é assim, maloma sim. Irvi Antônio não está aqui na live, mas ele vai cantar, né, porque se não está, mas a gente precisa tocar, eu faço o programa pra o povo, não pra mim, pra o povo, né. Olha que coisa linda! Irvi Antônio pra você, nessa noite de sábado. Roberta, não me vendo, será que eu sei? Será que eu sei? Tiago, eu canto, Tiago, posso ser um ar. Tchau, tchau. 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 Revolta o cor Distinto a mim Murali Newton Distinto a mim Distinto Irving, Antônio, Roberta E correndo sem conversa Tive tanta confiança Nina Barbosa Alô, Fortaleza Se eu pudesse ter você, meu bem Oh, quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como vivo a sofrer Desde o dia em que eu me vi Alô, Clécia Acata, lá no Recife É cantora Daqui a pouco tem Clécia Um amor em mim Mais que cedo teve fim Ó Tive tanta esperança De ser meu, seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembranças De um fracassado amor Que me deixou como herança A saudade e a dor A saudade e a dor Por você me deixou como herança Por você me abandonar Por você me abandonar assim Tive tanta esperança De ser meu, seu amor De ser meu, seu amor Toda minha confiança No que você me abandonar No que você me abandonar No que você me abandonar Hoje só tenho lembranças De um fracassado amor Por aí, Ítalo Que me deixou como herança Ali, Jorge A saudade e a dor Alô, Francisco Chagas E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar em vir Só Deus sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar Simbora! Por você me abandonar Assim Por você me abandonar Assim Eita! Nina, 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 Nina Barros, né? Essa vai especialmente Pra aniversariante de hoje Lindalva! JK Não dá mais! Pra você, Lindalva! Só pra viver essa vida De tanta agonia Clécia, boa noite! Qualquer coisa se faz tantas brigas Sempre ao anoitecer Te esperando em casa Com as portas abertas E no celular vibrar um alerta Chamada perdida Não posso atender Quando eu morava Era saudade toda hora Mesmo chegando Amor, eu te amo Agora é só intriga Vai e vem Não demora Te amo, amor Mas estou indo embora Não dá mais Você nunca quis ser mulher pra mim Te amo, mas eu vou sumir daqui Vou galantar seu telefone O endereço Não dá mais Não dá mais Você não se envolveu tanto assim Eu sinto que eu estou sobrando aqui Te amo, mas estou pegando o perco Te amo, mas estou pegando o perco Maria Lacerda Quando eu morava Era saudade toda hora Mesmo chegando Tati Araújo Agora é só intriga Eu vou ligar Não demora José Bandro Te amo, amor Mas estou indo embora Conceição Rodrigues Não dá mais Você nunca quis ser mulher pra mim Te amo, mas eu vou sumir daqui Vou galantar seu telefone Tenho um endereço Não dá mais Não dá mais Você não se envolveu tanto assim Eu sinto que eu estou sobrando aqui Te amo, mas estou pegando o perco Opa Simbora É o Toca Tudo Opa, linda demais, né menino Não dá mais JK Show de bola Olha, nós vamos curtir agora ela A Chantel Nunes Cantando pra você Pra todo mundo Vai me querer Essa menina Tá arrebentando, viu Show de bola Vai me querer Essa música é da Renata, é? Renatinha Fala aí Essa música é tua, é? Vai me querer Estou agora Perdida aqui Não sei Quem é essa música Só sei que a Chantel Vai cantar pra nós Não, não é essa não Não é essa É essa aqui Rapaz Olha só Simbora Alô, Dilma Gomes Um abraço Dilma Jurandir Um abraço Alete Alô, Celina Um abraço Celina Seja bem-vinda Eu me apaixonei E não tive como escapar O seu sorriso Esse brilho no olhar Foi o que me trouxe a você Eu me apaixonei Mas você é quem vai decidir Se eu vou embora Ou se fico aqui O que vai ser de nós dois Vai me querer Se eu quiser o som da sua vida Eu dou um jeito Ou acho uma saída Pois comigo não tem mais Talvez Eu me apaixonei E não tive como escapar O seu sorriso O seu sorriso Esse brilho no olhar Foi o que me trouxe a você Eu me apaixonei Mas você é quem vai decidir Se eu vou embora Ou se fico aqui O que vai ser de nós dois Eu me apaixonei E não tive como escapar O seu sorriso Esse brilho no olhar Foi o que me trouxe a você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Mas você é quem vai decidir Se eu vou embora Ou se fico aqui O que vai ser de nós dois Eita! Show de bola, meninos! Chantel Nunes! É isso aí, olha, daqui a pouquinho A gente vai curtir uma música Eu acho que eu vou passar logo agora A música Um Piseiro da Ágata Clécia Ágata Lá de Recife também Nessa cantora maravilhosa Que a gente conheceu lá Na Associação dos Veteranos Lá na Grande Recife Menina, ela arrasou lá, viu? Cantou e encantou A Clécia Clécia Ágata E aqui Tem uma música que eu gosto muito Eu fico curtindo Essa música dela lá no Instagram Que ela posta lá E eu gostei muito dessa música Até a criança canta, né, Ágata? Pense no Piseirinho Bom Olha só qual é o piseiro Dessa cantora Clécia Ágata Lá de Recife, viu? Nesse dia a Melzinha Estava lá também, foi Mel E a Mel cantou Só que a Ágata Não estava mais Quando a Mel cantou Mas a Mel chegou Ela ainda estava por lá E olha só Vamos curtir? Clécia Ágata E eu já Já pegou esse piseiro, viu? A Sol do Mar Carimba Carimba, carimba Ó Simbora Clécia Alorreci Agora que acordei Não quero mais dividir bobagens Confesso e desliguei Não vou ferir mais meu coração Não quero ser a boba Não quero mais suas mãos Eu quero, vou mudar Assim eu vou mudar Só como tanta Segura, tá? Segura, tá? Por amor se entrega Mas o mundo ensina Que a meu próprio é importante Mulher forte, elegante Não pode vacilar É preparada, poderosa e empoderada Não quero ser a boba Não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar Mas não nasce pra ser a boba Não quero ser a boba Não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar Mas não nasce pra ser a boba A boba, não Alô, Edivan Lécia, Ágata Na onda do piseiro Agora que acordei Não quero mais Diver de bobagens Confesso e desliguei Não vou ferir mais meu coração Não vou deixar minha vida em suas mãos Um abraço, Vilma Santos Alô, Domingos Bora Que por amor se entrega Mas o mundo ensina Que amor próprio é importante Mulher forte, elegante Não pode vacilar É preparada, poderosa e empoderada Não quero ser a boba Alô, Espebi Vou lutar, implorar, gritar Mas não nasce pra ser a boba Não quero ser a boba Não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar Mas não nasce pra ser a boba A boba, não A boba Bobo é quem pensa que eu sou a boba Bobo é quem pensa que eu sou boba É, gostei, Clécia Clécia Ágata Só no piseiro É show, menino É show, papai Alô, Recife Segura os edifícios Até internacional As ondas do rádio A frequência eletromagnética Toda onda, toda onda As ondas da radiofrequência Recebo vibração Me balanço, me joga As ondas do mar Sinto a força da natureza presente Recebo vibração Me balanço, me joga Essa conexão é real 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 Lécia Ágata Na onda do céu Segura, fofuxo Gildeme Agnel As ondas da canção Bate meu coração Tô na onda, tô na onda Alô, Marlúcia As ondas da internet Recebo vibração Me balanço, me joga Olha aí Essa conexão É real Até internacional As ondas do rádio A frequência eletromagnética Toda onda, toda onda As ondas da radiofrequência Recebo vibração Me balanço, me joga Prepara As ondas do mar Sinto a força da natureza presente Recebo vibração Me balanço, me joga Prepara Essa conexão É real Real Simbora Simbora E de Recife Para Recife É menina Só tem Gente topada Lá, viu Eita Meu Deus É show de bola Menina Show de bola Vamos correndo Porque o toca tudo É assim Um sucesso Atrás do outro E o tempo É tão pequenininho E eu tenho tanta gente Pra tocar Senão não dá tempo Não é Marlância Não é Jurandir Não é Fofuxo Não é Tiago Tico É isso aí, galera Olha, nós vamos curtir De Recife Para Recife É lá É Se liga É assim que eu gosto Quando me beija e me abraça Me faz sentir uma mulher perfeita Realizada Sem preconceito É bom demais ter você E saber que tem um coração Muito especial Que me dá muita alegria E eleva o meu astral Há muito tempo eu esperava Encontrar alguém assim Já me sentia derrotada Aí você chegou pra mim Agora é realidade Você está aqui comigo Não preciso mais sonhar Estou dia e noite com você Aí é gostoso te amar Agora é realidade Você está aqui comigo Não preciso mais sonhar Estou dia e noite com você Aí é gostoso te amar É assim que eu gosto Quando me beija e me abraça Me faz sentir uma mulher perfeita Realizada Sem preconceito É bom demais ter você E saber que tem um coração Muito especial Que me dá muita alegria E eleva o meu astral Há muito tempo eu esperava Encontrar alguém assim Já me sentia derrotada Aí você chegou pra mim Agora é realidade Você está aqui comigo Alô, Edson Nascimento Um abraço, Edson Estou dia e noite com você Aí é gostoso te amar Agora é gostoso te amar Você está aqui comigo Não preciso mais sonhar Estou dia e noite com você Aí é gostoso te amar Eita show de bola Você acabou de curtir Essa música linda com ela Mel Leão Eita É assim que eu gosto É assim que eu gosto É o nome do canal do Ítalo Não é Ítalo? Não é esse? Melzinha Canal do Ítalo Alencar Aproveitando Acompanhe aí Segue aí Ítalo Alencar Também o Gildeme Agnello O canal do Gildeme Agnello Eita rapaz Vou procurar daqui a pouco A música da Elisângela Também é Elisângela Gosto demais Pense na Índia pra cantar Menina É show É show papai Um abraço pra essa galera maravilhosa Que está compartilhando Só tenho a agradecer a vocês É como diz a música Que o Gildeme Agnello Fez a homenagem Aos divulgadores Não só foi para os Radialistas Enfim Pra todos vocês Que se encontram aí do outro lado Compartilhando Chamando a galera pra cá Infelizmente A gente compartilha Quando você compartilha muito O Facebook Pum Aí já faz o que? Rapaz Bloqueia, né? E quando bloqueia Você sabia Vai bloqueando todo mundo Que você compartilhou Mas é assim mesmo Vai bloqueando E a gente compartilhando, né? O importante é que a gente Faça a nossa parte Se o Facebook corta É problema dele Mas você fez a sua parte Obrigada mesmo Pra você que chegou Já chegou compartilhando Chamando essa galera Maravilhosa pra cá, né? Muito obrigada mesmo De coração Porque Sempre digo O programa não é meu É nosso Eu de cá E você de lá Eu não faria um programa Sozinha Sem ninguém, né? Tem que ter O acompanhamento Da nossa galera Dos nossos seguidores Do Facebook Dos grupos Enfim Vocês São vocês Alegria E o sucesso De qualquer radialista Viu? Um abraço pro Daniel Um abração pra você, Daniel Enfim, um abraço Pra toda a galera Pra Tati Pro Almi Daniel Rodrigues Boa noite Boa noite pra todos vocês E agora nós vamos curtir Vou procurar aqui, né? Vou procurar aqui Olha, Daniel Você chegou agora Você vai curtir uma música Tão linda Aliás, todas que eu toco aqui São lindas, né? Toca o seu coração Não é isso? Toca o seu coração Porque música é assim Cada um tem um gosto Então, cada um Que acompanha Vai gostando Eu gosto dessa Você gosta daquela Você gosta dessa Eu gosto daquela E é assim Música É pra todo gosto, né? E essa que eu vou tocar agora Como eu disse pra você Vai tocar o seu coração E você vai se apaixonar mais E mais É mais uma versão Do nosso querido Fofuxo Gildeme Aguinello Eu toquei Ainda agora Deixa eu ver Não vá Foi uma versão linda Com Neilmo E o Neilmo Mais uma vez Vai cantar Essa versão maravilhosa Que é a letra do Gildeme Aguinello Por que agiu assim? Por quê? Por que será? Por que você agiu assim? Pode me responder? Por que você agiu assim? Hein? Alguém vai responder Então vamos lá, galera Vamos lá Curtir música Porque aqui tem que ser assim Pouca conversa E muita música Por que agiu assim? Descobri Descobri Agora eu sei Que mentiu Mais uma vez Cansei Não precisa Mais voltar Você me apaixonei E de tudo Eu lhe dei Lhe dei E não soube aproveitar Quero saber Quero saber O porquê que agiu assim Quero saber Se não sente mais nada por mim Eu exijo explicação Quando você vai dormir Já não faz carinho em mim Lhe dei Alô Cristina Todo amor que existe em mim Você nunca confessou Nunca disse que me amou Cansei Acho que chegou ao fim Quero saber Quero saber O porquê que agiu assim Quero saber Se não sente mais nada por mim Eu exijo explicação Quero saber O porquê que agiu assim Porquê que agiu assim Quero saber Se não sente mais nada por mim Eu exijo explicação Eu exijo explicação Opa! Show de bola Porque agiu assim, né? Essa letra é do Gil de Magnello Neilmo Carvalho Cantando pra você É, galera É show de bola, menina Aqui é o Toca Tudo Quero mandar mais um abraço Pra todos vocês Que continuam aqui, né? Na live Curtindo aqui essas músicas Justino Chegando Alô, Justino Um abraço pra você Quem será? Foi mesmo Quando chegar Quando chegar o dia Que eu te der um beijo Vou matar seu desejo E vai ser bom pra mim Ninguém vai esquecer Nem você Nem eu Porque Deus escreveu A nossa história Assim Se alguém falar de nós Você não vai ligar Pegue seu celular E ouça a minha voz E eu vou te contar Uma canção assim Deus já me falou Que deu você pra mim Deus já me falou Que deu você pra mim Alô, Justino Flávio Rodrigues Alô, Tiago Marili Neide Alves Mel Leão Edson Quando chegar o dia Que eu te der um beijo Vou matar seu desejo E vai ser bom pra mim Ninguém vai esquecer Nem você Porque Deus escreveu A nossa história Assim Se alguém falar de nós Você não vai ligar Pegue meu celular Escuta a minha voz Que eu vou te contar Numa canção assim Deus já me falou Que deu você pra mim Deus já me falou Que deu você pra mim Deus já me falou Que deu você pra mim Deus já me falou Que deu você pra mim Simbora galera, agora 21h16 em Maceió Toca tudo, eu de cá e você de lá Ah, que pena que eu não posso tocar essa Patrick Dimon, mas eu não posso tocar né Simbora Tantas noites mal dormidas Eu fiquei naquele quarto Esperando por você Galera, esse CD não tem nome de cantor Quem souber, vai dizendo aí Tenho que pegar todos É de quem, Renata? A saudade aperta o peito Liga o som, mas não tem jeito Acendo logo o cigarro Tentando te esquecer Opa, Lenilton Barros, muito obrigada De repente ela chega e a roupa vai tirando O trapiceiro agarrando Linda mesmo Segura, Lenilton Barros Foi amor a mim por hora Que eu fiz naquela hora Ali junto com você Lá por a chuva caindo Na cama nós dois sentindo Só carinho e prazer Só carinho e prazer Tantas noites mal dormidas Tantas noites mal dormidas Eu fiquei naquele quarto Esperando por você Esperando por você Lá por a chuva caindo E a roupa vai tirando E a roupa vai tirando O trapiceiro agarrando E deitar perto de mim De repente ela chega E a roupa vai tirando O trapiceiro agarrando E deitar perto de mim Foi amor a mim por hora Que eu fiz naquela hora Ali junto com você Lá por a chuva caindo Na cama nós dois sentindo Só carinho e prazer Foi amor a mim por hora Que eu fiz naquela hora Ali junto com você Lá por a chuva caindo Na cama nós dois sentindo Só carinho e prazer Foi amor a mim por hora Que eu fiz naquela hora Ali junto com você Lá por a chuva caindo Na cama nós dois sentindo Só carinho e prazer Alô Aline Barros Quer vir sábado pra cá, Aline? Foi amor a mim por hora Que eu fiz naquela hora Ali junto com você Lá por a chuva caindo Na cama nós dois sentindo Só carinho e prazer Opa! Lenilton Barros cantando aqui pra você, né? É isso aí Aline Barros Parece ser família do cantor que terminou agora Lenilton Barros Olha só Aline Barros está ligadinha aqui comigo Ela é esposa do cantor e radialista Galvão, né? É o nosso José Augusto de Alagoas Galvão Volne Galvão É radialista e cantor Olha, é show Qualquer dia desse ele vem pra cá Cantar ao vivo pra gente Viu, galera? Vem cantar aqui ao vivo Olha ele aí, ó Olha o Galvão aí Esposa da Aline Olha só Ele vem pra cá Cantar ao vivo pra gente Canta Galvão Alô, Afrânio Afrânio lá da Suíça Curtindo o Tocatu Gosto viver com o teu amor Me enganei Bate lente Um abraço Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Renata, Renata, Renata Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração Essa pessoa devolveu o meu viver Alô, tiozinho dos teclados Cícera Ferreira Valda Silva Tatilene Um abraço, Tatilene Olha aí, José Augusto de Alagoas cantando pra você Galvão Pensei demais E resolvi tirar você Do coração Eu quero paz Você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração Essa pessoa devolveu o meu viver Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração Essa pessoa devolveu o meu viver É isso aí, galera. Você acabou de curtir Volnei Galvão. Esse é de Alagoas. É cantor e radialista. Olha ele aqui. Vou trazer ele aqui ao vivo pra gente, né? Olha aí, Galvão, Volnei Galvão. Vem pra cá ao vivo cantar pra essa galera maravilhosa. Ele sempre tá fazendo show ali, né? Na casa de show Bungavilha, né? Um abraço pra você, Aline. Um abraço pro Galvão. Um abraço pra toda a galera maravilhosa. Renata. Oh, Renata Andrade. Oh, oh. Compositora. Renata Andrade. Quem é esse, Renatinha? Ele nunca mais falou comigo, ó. Eita. Oh, Ricardinho. Ricardo Leno. Eu te amo, Ricardo Leno. Ricardo Leno. É o homem do R.L. Brega, né? Olha ele aí, ó. Simbora Tatilene. Alô, Tati Araújo. Alô, Tati Leja. Como é linda a beleza. O seu jeito e o meu jeito de ser Vem, como vem a primavera És a rosa mais bela Que nasceu no meu jardim Eu te amo, contigo eu quero me casar Sei que existe em algum lugar Um cantinho só pra nós dois Eu te amo como uma flor no meu jardim Eu te amo, tu me amas Por favor, volte pra mim Vem, como vem a primavera És a rosa mais bela Que nasceu no meu jardim Eu te amo, contigo eu quero me casar Sei que existe em algum lugar Um cantinho só pra nós dois Eu te amo, contigo eu quero me casar Sei que existe em algum lugar Um cantinho só pra nós dois Alô, Edson Carlos! Alô, Valdacilva! Alô, Tati Leja e Cícera Ferreira Como vem a primavera Como vem a primavera És a rosa mais bela Que nasceu no meu jardim Eu te amo, contigo eu quero me casar Sei que existe em algum lugar Um cantinho só pra nós dois Alô, Antônio Mesquita, um abraço Eu te amo, contigo eu quero me casar Sei que existe em algum lugar Um cantinho só pra nós dois Um cantinho só pra nós dois Um cantinho só pra nós dois É show, papai, esse é o Ricardo Leno, menino É lá do Rio de Janeiro, cantando Aqui, hein, cantando no Toca Tudo Aproveitando, é Bruno Vale, um abraço pra você E aproveitando eu quero mandar um abraço também Pra nossa, nossa amiga Nossa amiga radialista também Eliane Melo Alô, Eliane Melo Um abraço pra você Grande radialista também Todos os dias, né Tem um programa dela lá Todos os dias Só não acompanho porque pela manhã Eu sou muito ocupada Aí saio, faço uma coisa e outra Mas sempre que posso eu vou lá Entro, dou uma olhadinha, saio Mas ela é show Eliane Melo É show, papai Gente, vamos continuando com as músicas Aqui porque Aqui é assim Pouca conversa e muita música Né, Mel Leão? Um abraço aí pra essa galera maravilhosa Lá de Recife Um abraço pra cantora Mel Leão Carlos Júnior Clécia Rostinó do Nordeste Graças pra todo mundo Oh, dou a cara pra bater se você Oh, dou a cara pra bater se você Encontrar alguém melhor que eu Não vai Né, Floresvaldo? Florizvaldo? Elisângela? Mas não te ama como eu Obrigada Aline Barra Saudate tu, menina Quem ama de verdade não esquece Nem sei se você merece Tudo que sinto por você Nossa relação está tão fria Nossa casa tão vazia Sinto falta do seu jeito Não pergunta se estou bem Finge que não sou ninguém Isso eu não aceito Hoje posso ser seu ex Quem sabe amanhã talvez Você queira voltar pra mim Voltar pra mim Não quero te ver sofrer Mas não vou esquecer Quem vai matar? Não tô entendendo Esperando por você Tô entendendo nada Quem vai matar? Misericórdia Alô, Cícero Aló Quem vai ser Sou seu ex-amor Foi bom Enquanto Júnior Nosso amor Eu sou Mas tenho Sou seu ex-amor Eita galera maravilhosa Que chega, compartilha Fica interagindo Isso é que é maravilhoso Nem sei se você merece Compartilhamento Galera boa É isso aí O programa é de vocês Nossa relação está tão fria Nossa casa está vazia Sinto falta do seu jeito Não pergunta se estou bem Finge que não sou ninguém Isso eu não aceito Hoje posso ser seu ex Quem sabe amanhã talvez Você queira voltar pra mim Voltar pra mim Não quero te ver sofrer Mas vou esquecer de mim Esperando por você Foi bom Simbom Enquanto Tô Tocando 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 Não sou Mas tenho Sou seu ex-amor Foi bom Enquanto Tocando Tocando Não sou Mas tenho Sou seu ex-amor Foi bom Enquanto Tocando Tocando Não sou Mas tenho Sou seu ex-amor Segura essa letra Alô Benedito Bentes Alô Pajussara Aline Barros Ave Maria É o toca tudo É galera Quem é esse? Quem tá cantando? Ouça o que vou dizer Ouça o que eu vou dizer Você nem imagina Como eu amo você Você Como eu amo vocês Não tem explicação Basta entender Pois só eu mesmo sei Como eu amo Pergunte para as estrelas Pergunte para o céu Dirão que o meu amor Segura Aline Segura Galvão É mais doce que o meu Que nunca tinham visto O amor Que eu amo vocês Tão puro e bem maior Que o infinito Olha pra mim Meu amor Feliz de coração Mais uma vez Vou dizer Como eu amo Vocês Vocês Como eu amo vocês Olha pra mim Meu amor Feliz de coração Toca tudo O amor está no ar Mais uma vez Vou dizer Como eu amo Vocês Mais uma vez Mais uma vez Vou dizer Como eu amo Vocês Vocês É show papai É o toca tudo Comigo Nereide Lopes Eu de cá Você de lá Alô Rudimar Barros Um abraço Rudimar É Um abraço Para essa galera Maravilhosa Agora em Maceió São 21 e 37 Vamos curtir música Galera Meu amor Meu sonho Meu sonho É de nós dois É só De nós dois De nós dois Marcou O dia Que o amor Aconteceu Segura Tati Você Alô Almi Alô Lindalva Manúcia Eu Te quero Te quero Amor Ser de nós dois Alô José César Alô José César Um abraço José César De nós dois Segura Eliane Melo Amanhã Céu Quero te apertar Sem dormir Só sonhar Não ser mais de mim Só te amar E por onde for Eu te levo Também Pra ser o seu bem Mais ninguém Meu amor Meu sonho Meu sonho O mundo É de nós dois Segura essa lágrima É só De nós dois Deus Deus Para todo mundo bloqueado Segura Vamos que vamos E o amor Aconteceu Você Você E eu Te quero Amar Ser de nós dois Sem nenhum medo De depois Amor 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 Eta galera São 21 e 30 21 e 40 em Maceió É pra dançar É pra dançar É pra dançar Curtir se apaixonar com o Limar Vem 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 Estou sentindo o amor, essa Tati é fera, viu? Vem pros braços meus, traz o seu calor, em troca lhe darei o meu amor. Só na luta. Alô, Antônio Mesquita. Vem pros braços meus, traz o seu calor, em troca lhe darei o meu amor. Alô, Afrânio, na Suíça. Vem ver como eu estou. Tô sofrendo, amor, sofrendo. Vem, 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 como eu estou. Sofrendo, amor, sofrendo. Embora, Afrânio. Breve, breve, Afrânio vem da Suíça pra cantar ao vivo aqui no Toca Tudo, né, Afrânio? O meu coração se apaixona de jeito. Estou sentindo o amor verdadeiro. Vem pros braços meus, traz o seu calor, em troca lhe darei o meu amor. Vem, vem pros braços meus, vem pros braços meus, traz o seu calor, em troca lhe darei o meu amor. Afrânio Rocha, direto da Suíça para o Toca Tudo. Alô, Adriana Vieira, um abraço, Adriana. André Silva, aquele abraço. Vem, vem, vem ver como eu estou. Sofrendo, amor, sofrendo. Opa, João Curisco e Joviano, hoje a melhor dupla do Brasil. É, precisa a música dele, viu? Manda aí pro meu zap a música dele. Em troca lhe darei o meu amor. Tato. Ah, noce, hoje sem esse compartilhamento. Traz o seu calor, é show, papai. Em troca lhe darei o meu amor. É show, papai. Ó. É show, papai. Simbora, galera. É o Toca Tudo aqui comigo, Nereide Lopes, direto do estúdio Gilson Valério, Maceió, Alagoas. Música 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 Teu corpo é uma porta aberta, Um convite à sedução. Teu jeito de ser inocente, Me leva à tentação. Teus olhos me lançam feitiço, Menina, talvez seja isto, Que faz palpitar de amor no meu coração. Música Menina, faz tempo que espero por este momento De tê-la um dia em meus braços, Tendo minha mulher Meu primo Alves Ferreira. Um abraço. Um abraço para a Laís de Santana, lá no Rio de Janeiro. Alô, Renatinha. Alô, Renatinha. Grande, 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 Compositora, Renata Andrade. O corpo é uma porta aberta, Um convite à sedução. Teu jeito de ser inocente, Me leva à tentação. Teus olhos me lançam feitiço, Menina, talvez seja isto, Que faz palpitar de amor no meu coração. Alô, lindal, amigastariante de hoje. Menina, faz tempo que espero por este momento. Renatinha, estou procurando aqui. É que o meu computador não teve jeito. Todas as músicas estavam na minha pasta do computador. Mas o computador deu um problema e não teve jeito. Gente, eu perdi todas as músicas que tinha na minha pasta. Aí passei por algum CD, E aí estou procurando aqui, Mas aqui são vários CDs. E ainda não encontrei, Renatinha. Mas assim que eu encontrar, eu toco. Você sabe disso, né? Ganha, Renatinha. É, Maninha? Te amo, te amo, te amo, te amo. Menina, inocente, Que o corpo se juntou, Sei que muitos te querem, Mas eu hei de ganhar seu amor. Lá, lá, lá. Rapaz, eu perdi todas as músicas. Essas que estão tocando, Eu nem sei, às vezes, qual é o cantor. Só quando eu conheço a voz. Porque todas as minhas músicas se perderam na pasta. Credita. Ó, minha cabeça ficou ardendo, doendo, Preocupada com isso. Mas eu vou reorganizar. Eu imagino 24 horas, Rostinó do Nordeste. Alô, Recife. Esse eu conheço a voz. É o Rostinó do Nordeste. Alô, Valdete. Um abraço, Valdete. Um abraço, Valdete. 24 horas de amor. Não faz mais ter fim. Não faz sentido. O teu olhar finge que não vê. Não sei porque eles não perceberam. Que o que eu quero, amor, é ter você. Pra lhe dar carinho. As 24 horas que eu imaginei. Guadei na minha mente tudo o que eu pensei. Só pra você, amor, e mais ninguém. Ó, Renata. Pra lhe dar carinho. As 24 horas que eu imaginei. Guadei na minha mente tudo o que eu pensei. Só pra você, amor, e mais ninguém. Mas eu rir, Renata. Segura, Zé Cíceres. Alô, Carlitão do Forró. Simbora. Eu imagino 24 horas de amor com você. Só você e a mulher que eu desejo pra me dar prazer. Se eu ver, eu vou te descobrir. Que eu mereço ganhar seu amor. Pra qualquer canteiro do mundo, a seu lado com você eu vou. Eu vou torcer que você decida logo e ligue pra mim. Pra me dizer que já se decidiu. E que o nosso amor não vai mais ter fim. Não faz sentido. O seu olhar finge que não vê. Não sei porque eles não perceberam. Que o que eu quero, amor, é ter você. Pra lhe dar carinho. As 24 horas que eu imaginei. Guadei na minha mente tudo o que eu pensei. Só pra você, amor, e mais ninguém. Pra lhe dar carinho. As 24 horas que eu imaginei. Guadei na minha mente tudo o que eu pensei. Só pra você, amor, e mais ninguém. É, amor, que não acaba mais, né, Jurandir? Mais uma vez eu quero avisar a vocês. E eu venho avisando, né? E agora... É o primeiro programa de 2023. E o meu computador deu um problema sério. Sério. Que até agora o rapaz não conseguiu consertar, né? Não sei nem se vai prestar. Então, toda a pasta de todas as músicas que eu tenho. Eu tenho música da Eliane. De todos vocês. Tem aquela música linda, Renata. Daquela dupla. Imagina. Tem algumas no pendrive, né? Algumas tem o pendrive. Mas a maioria estavam na pasta do computador. E como o computador deu problema, perdi todas. Então vou passar um tempo pra me reorganizar. Vou passar um tempão pra me reorganizar. E assim... Pedi pro rapaz passar algumas aqui pro CD. Só que tá sem nome dos cantores. Nome da música. Entendeu? E assim... Quando eu não tocar é por isso. Mas eu vou me reorganizar. E se ele ainda tiver jeito, né? Aí volta tudo. Mas se não, só Deus, meu Deus. Olha, minha cabeça já esquentou por isso, meu. Esses dias. É problema, né? Ó. Isso é Jairo Max, né? Conforto do seu lar. É Jairo Max? Mas ele não tem razão. O motivo eu vou explicar. Ela já ia pra zona. Quando eu dei carona. Pra aquele lugar. Ela já ia pra zona. Quando eu dei carona. Pra aquele lugar. Chora, corno. Pode chorar. Sabe de quem eu lembro com essa música? Nosso amigo... Cabaré eu vou... Gente, é Eduardo Martins, né? Não gosta de cantar, né? Chora, corno. Pode chorar. Sua mulher lhe abandonou. O cabaré eu vou... Com ela encontrar. Sério, Tati. Sério, Tati. Tati, Tati. Já cortei, Tati. Obrigada, Tati. Eita, vamos simbora. É o Toca Tudo. Testa noite eu perdi o som. E essa? Será que tem misericórdia? Pensando em você. Falei na cama a noite inteira. Com saudade de você. Uma livrê danada. Esperando você chegar. Deixei a minha porta aberta, amor. Pra você entrar. Larga tudo e vem correndo. E traga seu amor pra mim. Na solidão dessa casa, amor. Não quero mais viver sozinho. Larga tudo e vem correndo. Tô só 18, né? Tô só 18. E é fofuxo. Eita, fofuxo. Um abraço pro Gildemar Guinello. Aí é pé da 90, Gildemar Guinello, viu? Se uma estrela cadente o céu cruzar. Gildemar Guinello é show de bola. Vou me acender. Vou fazer um pedido e te chamar. Nos começos do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu. O universo vai todo estremecer. As estrelas soltando em carro, ó céu. Testemunhando o amor eu e você. As batidas do nosso coração. Se acabando depois da explosão. Quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. As mães sabem o quanto eu te esperei. Não vou pra ninguém. A lua sabe que eu me apaixonei. Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor. Simbora! Eu toca tudo. Direto de Maceió, Alagoas. Para o Brasil e o mundo. E você aí, galera. Você aí do outro lado da telinha. É vocês que fazem o programa tocar tudo. Não é meu, viu? É nosso. Eugênia. Boa noite, Eugênia. Os versos do sonho acontecer. Quantos dedos tocarem lá no céu. O universo vai todo estremecer. As estrelas soltando em carro, ó céu. Vestemunhando o amor, eu vi você. As batidas dos nossos corações. Acabando depois da explosão. Eita! Segura! Quando o sol se prepara pra nascer. E amanhã? Amanhã? Não, amanhã é sábado, né? Domingo tem Eliane Melo. Amanhã tem Eliane Melo, né? Pela manhã, né, galera? E quarta-feira tem Barraco do Seu Vavá. Barraco do Seu Vavá. A partir das 20 horas. Por isso que eu me apaixonei. Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor. Eita, por que você não vem? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Minha doce bandida me faz um barinho. Eu quero provar do teu beijo de mel. Ouvi teus sussurros, aflito e ardente. Me afogar por inteiro em teus olhos de céu. Minha doce bandida, eu quero teu corpo gemendo. No rangido da cama, sobre o meu lençol. Ele irá com teus lupos, abraços e gritos. Dizendo te amo. Você é uma fantasia que não tem mais fim. Quando a gente tá na cama, nada é pecado. Teu corpo todo suado, eles andam em mim. Você é uma fantasia que não tem mais fim. Quando a gente tá na cama, nada é pecado. O teu corpo todo suado, eles andam em mim. Quando a gente tá na cama, nada é pecado. É, galera. Tati Araújo é uma grande divulgadora, viu? Aí é Pedra 90. Junta ela, Gildeme e Misericórdia. Enfim, todos vocês aí do outro lado da telinha, todos são divulgadores. Você que compartilha, você não sabe o que é que vocês são. Para todos os radialistas, né? Se não fossem vocês, não existiria aquela alegria, aquela paixão da gente chegar aqui e ficar duas horas sentadinha aqui, tocando essa galera maravilhosa. Mas tem vocês aí do outro lado da telinha que são pessoas, ó, daqui, ó, ok? José Pedro, um abraço, José Pedro. Eu que agradeço, Tati. Eu que agradeço a você e a todos. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque quando eu me organizar totalmente, né? Como eu venho, eu tenho que falar sempre, porque tem aquelas pessoas que vai chegando e não sabem que o meu computador, que for, e lá é onde tinha a minha pasta, com todos vocês, com todos os cantores. Enfim, né? Quem é vivo morre, imagina um aparelho, né? Como é que a gente vai saber que ia quebrar? Aí tá tudo lá, a pasta completa. Alô, ó, o vídeo dos Santos, um abraço pra você. Um abraço pra esse cantor maravilhoso, Marcos Alexandre. Um abração, Marcos Alexandre. É, galera, fico muito sentida, porque eu gostaria de tocar tudo o que pedisse aqui. Mas, infelizmente, tem música que não pode e tem música que tava na minha pasta, né? E aí fazer o quê, né? Aqui que vem aqui, eu vou tocando. E vou me organizando aos poucos, né, Tati? O bem que eu fiz pra alguém, volta pra mim com força. O bem que eu fiz pra alguém, que eu fizer, volta pra mim com força. O bem, bem assim é o mal, né? Cuidado, não deseja mal pra ninguém. Faz o bem, que o bem que a gente faz pra outro, volta pra gente com força. Da mesma forma, é quem faz o mal, né? Por isso que eu só faço o bem. Eu só gosto do bem, de fazer o bem. Ainda que me machuque, eu digo te amo. Uh! Se alguém não voltou pra dizer obrigado Não fiz por favor, fiz por amor Fico calado Ricardo Reis Linda demais essa letra, ó Tem gente que perdeu tudo precioso A troco do nada Né, Eugênia? O que tinha na mão Aventurou o coração Foi na enxurrada Tem gente que perdeu tudo precioso É verdade, a troco do nada É verdade, a troco do nada O que tinha na mão Aventurou o coração Foi na enxurrada Se liga na letra Se liga na letra A ingratidão machuca, fere, mas não mata O bem que fiz pra alguém Volta pra mim com força 901 do compartilhamento Obrigada, galera Se alguém não voltou pra dizer obrigado Alô, meu vizinho Anderson Alô, Alvinho Tem gente que perdeu tudo precioso A troco do nada Vai mesmo, viu, Tato O que tinha na mão Aventurou o coração Foi na enxurrada Tem gente que perdeu tudo precioso A troco do nada Alô, Daniel Anderson O que tinha na mão Aventurou o coração Foi na enxurrada Cuidado, galera Vamos ser grato com as pessoas Vamos ser grato Que é a coisa melhor que existe Porque se você faz o bem Você só recebe o bem Graça Alves, minha prima Lá em Paulo Jacinto Não adianta a gente Fazer o mal ao próximo Porque aquele mal que você deseja Aquele mal que você faz Aquela ira Aquela raiva O que você deseja Pode ter certeza A lei do retorno É a coisa mais triste do mundo Adaljiza Vieira Um abraço Então assim A lei do retorno É muito triste E saiba Que existe A lei do retorno Tudo aquilo que a gente deseja Está deseja para o próximo Está desejando para si próprio É Isso que eu tenho Por isso que eu nunca desejo Tem algumas pessoas Que olha com o olho assim Troncho, não é Tati? E deseja o mal Quer a queda do outro Deus me livre Eu quero que suba Suba, suba e suba mais A minha felicidade depende da sua A minha felicidade depende do mundo Do mundo Das pessoas Quando eu vejo uma pessoa feliz Eu sou feliz Se eu ver uma pessoa triste Eu fico triste Se uma pessoa está passando Por algum problema Eu fico triste Não posso ajudar? Posso Sabe com o que? Oração Oração Orar Orar E orar Vingança Ó Leva nada não, viu? Vingança também não leva nada Muito cuidado Muito cuidado mesmo Às vezes você está passando Por um problema E não sabe o que é Vai olhar lá atrás Né, Keco? Antônio Falcão Um abraço para tu Keco Antônio Falcão Meu cunhado, né? Esposo da minha irmã Marineide Lopes Lá na cidade de Paulo Jacinto E esse Antônio Falcão Que chama Keco É um grande baterista Menino, olha Ele tem a bateria lá na casa dele E quando a gente chega lá Eu vou dar uma De saber tocar Ser uma baterista Onde já se viu isso? É uma resenha, viu? Eu tenho foto Fotos Foto não Tenho fotos Várias Em casa Depois eu vou postar um Para você ver Eu lá Na bateria aqui Sem saber de nada Sem saber de nada Acredita Eita Jesus amado Então É assim Vamos ter cuidado Vamos tratar As pessoas Como você quer Que as pessoas Te tratem, tá? Inveja Essas coisas Não leva nada Nada Eu faço o meu trabalho Sem competição Faço o meu trabalho Para o povo Para os artistas Para os amigos dos artistas Faço o meu trabalho Para ajudar cada um Da mesma forma Que as pessoas me ajudam Eu só não toco uma música Quando eu não tiver E aquela que não pode tocar Né? Então A gente tem que ser grato Com as pessoas Menina Eu não sei o que está acontecendo Eu juro Ó Eu estou aqui com pendrive Olha só Olha aqui meu pendrive Adriana Vieira Olha só Tati Araújo Meu pendrive Por que eu estou colocando aqui E não está tocando? Por que? Não é possível Deixa eu ver se agora vai, né? Vamos ver se agora vai, mas Não sei por que não está tocando Vamos ver Porque aqui tem alguma música Que restou E eu vou ver se encontra aqui A música da Elisângela Da minha índia Elisângela Santos Show de bola Sou fã Da Elisângela Santos, né? Sou fã Mas vamos ver aqui, né? A hora está passando E E eu fico aperreada Aí, olha Essa música aqui Olha que música linda Gente 975 compartilhamentos Graças a quem? A vocês Fofuxo Tati Tati Lene Essa galera é maravilhosa Você que compartilhou, né? Ó O mundo precisa disso Ó Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pelas crianças, gente Paz Pela floresta Pela coragem De mudar Paz pela paz Pela justiça A liberdade A liberdade A liberdade Pela beleza De te amar A liberdade É tudo na vida, gente Mil, mil compartilhamento Obrigada, galera Vocês são demais Feliz Olha Se eu faço bem Ao meu irmão Tá vendo? Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ah Ninguém suporta mais Ninguém O desamor Gente Paz pela paz Pelas crianças Pelas florestas Pelas florestas Pela coragem De mudar Obrigada, galera Mil compartilhamento Obrigada Obrigada, Tati Tati Lê Gildim e Aguimelo Enfim Você que compartilhou Obrigada Você é incrível Como diz o Pofú, Tati Você é incrível Pela paz Pela paz Pela paz Pela justiça Pela justiça Pela paz Pela paz Pela paz O que é você sem a liberdade? Nada Nada Paz pela paz Pelas crianças Pelas crianças Pela paz Pela floresta Não é isso, gente? Paz Pelas crianças Pela floresta Oh, Pedrão 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 É de Recife Olha só Olha só Olha só a letra Dessa música Do Pedrão Olha Escuta Mil compartilhamento Tati Araújo Olha aí Pofú Deus colocou Deus colocou O amor tão grande Entre nós dois Amor tão grande Que não dá pra comparar É o Pedrão As muitas águas Já não podem apagar O amor tão grande Que não dá pra comparar Esse amor Amor imenso Evangélica E amor Não tenho dúvida Foi Deus quem nos uniu Foi Deus quem nos uniu Direito de amar Na alegria Oh, na dor Esse amor É a essência Que invade o meu ser Eu já não vivo Um minuto sem você Você é parte do meu amanhecer Simbora Alô, Eugênia Alô, Jurandia Alô, Pofú Mel Leão O mel do forró Alô, Graça Alves Alô, Paulo Jacinto Deus colocou O amor tão grande Entre nós dois Amor tão grande Que não dá pra comparar As muitas águas As muitas águas Já não podem apagar Um amor tão grande Que não dá pra comparar Alô, Turcine Esse amor Amor imenso Fruto De um grande Amor Eita Galera É isso aí Mais uma vez Eu quero dizer A vocês Que Nós Temos que Nos unir No amor de Cristo Principalmente No amor de Cristo Deus existe Gente Deus existe As vezes A gente se aperreia Tem um probleminha Ou um problemão Mas nada É maior Do que o amor de Deus Por nós Se tudo que a gente Passa A culpa não é dele E sim Alguma coisa Que a gente errou Né A gente erra E erra feio Então Temos que continuar Na presença de Deus Na presença do Senhor Amando a todos Sem Rancor Né A gente Tem problemas Com alguém As vezes Que a gente A carne é fraca Né Mas nunca Guarde aquele rancor Mas a palavra de Deus diz Tem gente Que a gente precisa Quando ele separa Alguém de você É porque não era pra ser Né Então Separou Mas não deseje mal Não deseje mal Pra ninguém Ora por aquela pessoa Que Deus Só Deus É quem sabe O que cada um merece E Pode demorar um pouco Ou muito Mas você Vai ver o resultado Porque A justiça de Deus Não falha A justiça de Deus É fiel Ela não falha Então A gente não deve Usar nossas palavras Pensar Antes de magoar alguém Né Antes de magoar alguém Você tem que pensar muito Orar Primeiro Pra poder tomar Uma decisão Depois que você Tomar a decisão Aí sim Você Depois que você Orar Aí você pode Tomar a sua decisão Né Mas antes Não faça nada Pela sua cabeça Porque Fica em casa Comigo Leandra Essa É da Renata Andrade E me diz Que já vai sair Na minha manhã Não se dá conta Que eu não vou Deixar você ir Eu deito em seu colo Te convido Pra um bom café Te aqueço Como eu beijo Faço tudo Que você quiser No ventinho da nossa cama No frio gostoso de Minas Gerais Você jura que me ama Que amor gostoso a gente faz Muito bem, Dulcinea Mello Fica em casa Comigo Fica em casa Comigo Fica em casa Comigo Fique em casa comigo Graça Alves Alô, Aurora Alves Alô, Maria José Alves Alô, Maria José Alves Você jura que me ama Que amor gostoso a gente faz Fique em casa comigo Fique em casa comigo Fique em casa comigo Alô, Adriana Silva Vieira Alô, Nilma Gomes Eita, essa música aí é Fique em casa comigo Da Renata Andrade Quem cantou foi ela Leandra Rapaz, procurando aqui a música da... Eita, meu Deus A música da Elisângela Porque as que eu tinha Ficaram todas lá na pasta do computador Viu, Elisângela? É só esperar que eu me organize Para voltar a tudo Fazer um jeitinho Para conseguir tudo de volta Eita Pense no monte de música Que eu tinha lá na pasta Muitas, muitas Mas Quebrou O bichinho quebrou Não foi, Dilma? O bichinho quebrou Aí foi triste Mas eu vou Fazer um jeito Para conseguir todas Agora demora, viu? Demora Mas eu vou conseguir Né, Tati? Tu acha que eu vou conseguir, Tati? Rápido Será? Será? Pois é Não estou achando não A música da... Da... Elisângela Eu vou ver aqui no outro pendrive Se eu tenho Alguma música da Elisângela Aqui Eita Que barulho Sacola mais barulhenta Menino Tu viu, Tiago? Estás ouvindo aí, Tiago? Ó Vou tirar esse E vou colocar Esse grandão aqui Eu nunca vi um pendrive Tão feio quanto esse Olha O tamanho dele Não sei como cabe aqui não, Dilma O pendrive é esse É muito grande Eita Vamos ver Vamos ver se eu acho a Eliana Oh, Eliana Eliana não Elisângela Quem estava perguntando para o Edval Olha ele aí Ó Menina Essa índia é demais Eu adoro Adoro Olha ela aí Fiz de tudo para ter você comigo Olha a voz da menina Sem medo Me entreguei inteira em suas mãos Porque eu não queria ser Só tua amiga Queria ser a dona Do seu coração Você era tudo aquilo que eu sonhava Segura, Elisângela Quem olhasse nos meus olhos Alô, Floresvaldo Alô, Flores? Parecia ter ser coisa do destino Ao seu lado me senti uma menina Que ganhava um brinquedo ao amanhecer Mas você não quis me amar Só quis brincar de amor E me deixou Sozinha Nas garras da solidão Igual um pássaro ferido sem ter nenhum Oh Até hoje ainda ando pelas ruas Alô, Alane Só de um dia te encontrar Porque ainda sinto muito sua falta Meu coração Não pôs ninguém no seu lugar Mas se eu pudesse Juro que te esqueceria Eu nunca mais eu pensava Em você Canta, Nossa Índia Te amava tanto deste jeito Não consigo te arrancar Do meu peito E nem tenho forças pra te esquecer Que falta você me faz Sonho contigo Mas sempre acordo sozinha Minha saudade é demais Já não suporto mais viver Alô, Tarcísio Costa Grande cantor Um abraço Nossa, que coisa linda Menino Que pena, que pena Que o resto das músicas dela Estava lá na pasta Do computador Que quebrou Mas é assim mesmo Né galera Depois a gente conserta Depois a gente chega junto E se organiza E vai ficar tudo legalzinho aqui pra nós Tá Com certeza Eita Chegando a hora do epílogo Tá ficando triste Um tempão que eu não venho aqui, né Faz um tempão Que eu não venho fazer o programa E hoje é o primeiro do ano, né Aqui juntinho com vocês Uma maravilha Agora Agora meu papel caiu ali É só assim Começa assim Termina assim, é Fofuxo Homenagem do Fofuxo Ó Chegou o dia São vinte horas Para tudo Um abraço assim Direi de Lopes Está no ar Como toca tudo Venha correndo Chama os amigos Pra compartilhar Agora é só sábado Compartilha Porque é sábado Toca tudo Está no ar Vai terminar Venha comigo galera Ouve lindas músicas Juntinho de mim Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Eu de cá Você de lá Juntinhos outra vez Assim como hoje Tô aqui no comando Mas quem faz o programa São vocês Chegou o dia São vinte horas Para tudo Direi de Lopes Está no ar Como toca tudo Venha correndo Chama os amigos Pra compartilhar Porque é sábado Toca tudo Está no ar Venha comigo galera Ouve lindas músicas Juntinho de mim Aqui só toca sucesso É só alegria Vamos interagir Eu de cá Eu de cá Você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando Eu aqui no comando Alô Lozani Um abraço Lozani Um abraço Menina Olha aí Olha aí Essa música aqui Do Fofuxo Essa homenagem Vai pra vocês Que compartilha aí Que Como é? Mete o dedo Né Judeme Vocês que metem o dedo aí Com força mesmo Pra vocês Sei que você é A Tati é uma divulgadora Muito importante Grande divulgadora Ita Valencar De Demerinello Enfim Todos vocês Todos vocês são divulgadores Se você é Um divulgador Faz tudo com carinho E também por amor Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei pra compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Sei que vou chamar Ita Valencar Grande divulgador Radialista Peço por favor Toque a música Do meu cantor O sucesso Essa é o Gil Demi Agnelli Almin Santos É por causa Do divulgador Radialista Muito obrigado Estamos juntos Pra marcar a presença Isso A importância Dos divulgadores É sim Só aumenta A sua audiência É verdade Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Sei que vou chamar Radialista Radialista Peço por favor Toque a música Do meu cantor O sucesso Do seu programa É por causa Do divulgador E é mesmo Radialista Muito obrigado Estamos juntos Pra marcar a presença Alô José Ferreira A importância Dos divulgadores Só aumenta A sua audiência Pra vocês Nessa música Nessa homenagem Linda Maravilhosa Do nosso querido Gil Demi Agnelli Almin Santos Pra nós Pra vocês Que divulga Todos os programas Cheguei, cheguei, cheguei Galera Quarta-feira Tem barraco Do seu Vavá A partir das 20 horas Aqui Nesse mesmo estúdio Gilson Compositor Gilson Valério Maceió Alagoas Pelo Facebook Do Edval Vieira O seu Vavá E o barraco Do seu Vavá É por causa Do divulgador Radialista Muito obrigado Estamos juntos Pra marcar a presença A importância Dos divulgadores Só aumenta É isso aí galera Só aumenta Através Dos nossos divulgadores As pessoas que Ficam do outro lado Da telinha Compartilhando Chamando A galera Pra curtir Pra interagir Isso é muito importante Isso é muito importante Para o radialista Não existe radialista Sem ouvinte E nem ouvinte Sem o radialista É assim É um conjunto Um ajudando o outro E a gente tem que ser grato Agradecer A todos vocês Me perdoe as pessoas Que pediram músicas Que eu não toquei Porque estou com esse problema Não é pequeno não O problema É grande Desse tamanho Problemão Hoje mesmo Passei lá Eu fui lá Na Lan House E pedir para o menino Passar algumas músicas Para o CD A gente faz assim A gente faz com amor Eu e seu Vavá A gente aqui Tira daqui do bolso Do bolso Paga lá o rapaz Na Lan House Para passar as músicas Para o CD Para poder tocar aqui No nosso programa A gente faz o programa Livre Leve E solto Né E a gente faz isso Todo mundo já conhece A gente tira do bolso Para ajudar as pessoas Mesmo sem poder Mas a gente faz isso Porque a gente trabalha Com amor Por amor Com amor E por amor As pessoas E também com amor E a gente É bom a gente ser grato Né Do outro lado Gratidão é tudo Gratidão é tudo na vida Né gente Eu agradeço a Deus Por este dia Por ter voltado aqui Né O ano de 2023 Glória a Deus Por aquelas pessoas Que conseguiu Passar Né Romper O ano de 2022 Estamos vivos Aqui Juntos Né E quem partiu Para a glória Também está ao lado Do Senhor Tudo é É Deus Quem sabe tudo A gente sabe de nada Né Mas já que estamos aqui Vamos Sempre honrar A Deus Vamos orar Rezar Como queira Orar E rezar Que é a mesma coisa Né Agradecendo mesmo De coração A Deus Agradecendo Seu Vavá Que deixa tudo Preparado aqui Se ele não vier Também Não tem programa Olha Já pensou Menino É É É É ferrado E agradecendo a Tati O Gildeme Agnello Enfim Não vou falar Nome De ninguém Aqui eu quero Agradecer a todos Que participaram Aqui da live Você que compartilhou E quem não compartilhou Mas veio aqui Né É Dar essa ajuda Obrigada mesmo De coração Graça Alves Minha prima Um beijo para vocês Saudades Da nossa cidade Breve eu vou aí Comer uma galinha Daquela que você sabe fazer Viu E lá no sítio Da Lola Comer também Comer é comigo mesmo Viu Eu gosto de comer Viu Tu sabe disso É de voltar aqui Dizendo Benzadeus Eu gosto é de comer Menino Quem está vivo Tem que comer mesmo Então Um abraço Para todos vocês Foi um prazer mesmo Estar juntinhos E vamos orar Um pelos outros Agradecer a Deus E respeitar Tudo que vem lá de cima Que é Deus Tudo que vem de Deus Temos que respeitar Né Porque se não Já sabe Você pensa que está subindo Quando você chega No meio da ladeira Você cai Despenca Porque se não Agradecer a Deus Se não Obedecer as coisas de Deus Já era Você cai E quando cair Não levanta mais não Viu Uma vez eu estava Falando isso Mas você fala isso E Deus é isso Deus A Bíblia fala Deus é amor Mas é justiça também E Cuidado Cuidado mesmo Com A mão de Deus Porque quando pesa Não tem quem socorra Você aqui na terra Ainda pode pedir socorro A um A outro A um e a outro Mas quando Deus Pesa a mão Se você não se render Não se arrepender Você está ferrado Acabou Deus Lembre-se Que Deus é amor Mas é justiça também Aí você diz Eu amo a Deus Eu creio em Deus Mas será que você obedece? Não dizendo que todo mundo obedece Porque queria eu Obedecer todas as leis De Deus Tudo Mas você precisa obedecer a Deus Porque se você não obedecer Nada feito Nada feito mesmo Não pense que você sobe Você só desce Desce E quando você machuca o seu irmão Você se vinga do seu irmão Tudo de ruim que você faz Se preparem Que o retorno é pesado É pesado mesmo Viu? E bem pesado Né, Fofuxo? Um abraço Obrigada aí Peles compartilhamentos Eita Como é que eu digo? Compartilhamento Fui pedir ajuda aqui O seu vavó Ele também errou Viu, Fran Modelo Um abraço pra você Não é isso, Fran? Ah, meu Deus Eu chego a ter um pena das pessoas Sabe? Mas a gente também deve orar por eles Esse povo, às vezes, nem sabe o que faz Eu gravei um hino tão bonito hoje Eu me senti hoje Eu tava muito inspirada E gravei um hino Mas não ficou muito bom, não Porque a gente, pra gravar as coisas Tem que... Como é? Ensaiar Né? A gente tem que ensaiar Mas eu não ensaio, não Eu vou logo é cantando a si mesmo E quando você louva o Senhor Não precisa ensaiar Do jeito que sair É bom Porque o louvor chega aos ouvidos de Deus O louvor, a oração e o jejum Chega no ouvido do Senhor Né? E tudo se resolve Mas eu tô procurando aqui Onde foi que eu botei? Deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho Rapaz, eu fiquei triste agora Porque quem não apareceu Sabe quem foi que não apareceu? A Léa Cadê a Léa, hein? E eu mandei pra ela o link Olha aqui Tá aqui o link Deixa eu ver se é esse Se não for Se não for outra coisa Aí Deixa eu ver aqui, viu? Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que eu não vou conseguir E jogaram o meio no calabouço Na tentativa de apagar o sonho O sonho de um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um dia Não pode morrer Mesmo que eu seja incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar de mim O que quiserem E obrigar a ficar sozinho Mas Deus Carente que está comigo E sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De dizer minha vitória Pois foi Deus Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Tinha desistido Espalhou Pro mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas o sonho de uma Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja incompreendido Pelos meus irmãos Com certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acredite E espere Eu sobrevivi Eu sobrevivi E receber minha vitória Pois foi Deus Quem escreveu E escreveu A minha história Que o inimigo queira ou não queira Ainda estou aqui Ainda estou aqui E é eu aqui E o inimigo que pensou Que eu já tinha desistido Pensou, né? E espalhou Pro mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Eu estou aqui Eu estou aqui Você está aqui Eu estou aqui Olha eu Olha eu aqui Obrigada a todos Um beijo E até sábado Se Deus quiser Fui Muito suave Muito suave